O que é isso? 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 O que eu tô falando é que eu já senti como se eu estivesse dentro de um labirinto, dentro de uma coisa branca aqui, com o símbolo, como se o símbolo fosse tudo. Já senti isso? Isso já aconteceu comigo, eu tô aqui. O símbolo não tá dentro de mim. O parasita não tá dentro de mim. Você... Você já tentou se transformar? Não. Tá, eu tento me transformar. Vocês veem a pele do Thiago ficando completamente cinza. O cabelo dele fica branco. Deixa eu só ligar o modo dele aqui. Mas deixa eu colocar a arte dele. E vocês veem um formato de cruz no rosto dele. O olho dele fica completamente preto. A barba branca. Você... Você já tá conectado ao Santo Berço? Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Como assim? Liz? Você... Faz o zoom. Como assim? Como? Você já tava... Como? Você encostou no cristal? Eu nunca encostei em nenhum cristal. Tipo, o máscara que aconteceu foi com uma aranha, me atacou um rato, me atacou... Você... Você já é um Lusídeo. Como assim já é um Lusídeo? Como assim? Eu não sou nem um Lusídeo. Você já é um Deus. Você é assim como eu. Não, eu não sou igual você. Não tem nada a ver com isso. O Santo... Você escreveu o Santo Berço. Você escreveu a conexão com o Santo Berço. Todo mundo que se conecta com ele vive isso. É a experiência que você disse. Se sentir num labirinto. Se sentir como se fosse um com um símbolo. Não, não, não. É porque ele comeu as coisas. É só... Não. É só porque ele entrou em Santo Berço. Assim como a gente. Assim como eu. Joey. Eu sinto no chão. Não. Você já tá decidido. Eu vou ser quem vai achar o centro do labirinto. Não tem mais o que discutir. Eu venho de um abraço no Thiago. Eu venho de um abraço no Thiago. Sensei, não. Eu começo a chorar. Eu dei um abraço no Thiago. Porteiro, o que você quer dizer com tá conectado? Significa que se a gente destruir Santo Berço, o que vai acontecer com ele? O mesmo que vai acontecer com todos que estão conectados a ele. Eu não sei. Não, 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 não. Tem que ter outro jeito. Por favor. O Joey se ajoelha na frente do porteiro e fala por favor. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não faço ideia. Eu não entendi. Você não encostou no cristal. Mano. Gente, vai ficar tudo bem. Isso daqui só facilitou tudo pra gente. Relaxa. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Só colocar o símbolo em mim eu acho pra gente. Não tem problema. Já vai fazer todas as discussões aí. Eu vou tirar a camisa. Pode desenhar o símbolo em mim. Tá tranquilo. Relaxa, rapaziada. Tá tranquilo. Vocês disseram que o símbolo tinha sido queimado naquele outro homem, não disse? Não. Alguém tem um cristal vermelho? Eu tenho. César, não. Primeiro de costas sem camisa pro porteiro já. Liz. Liz, a gente vai encontrar uma maneira de tirar o símbolo dele depois, né? Tiago, não. Não. Liz. Gente, não precisa ter medo. Vai ficar tudo bem. Não. A gente vai encontrar uma maneira de tirar o símbolo dele, né? Não. Eu botei o armário. Não. Ô, porteiro. Desenha logo isso. Por que esse namorado? Ele tá esperando. Ele tava tipo olhando pro César assim que não deu o cristal pra ele. Eu entrego o saquinho pra ele. Com todas as minhas pedrinhas de munição. Liz. Se eu... Não. Não. O Joey segura as duas mãos dela. Liz. Se o velho louco conseguiu ultrapassar e sobreviver, a gente consegue arranjar uma maneira, né? Você viu como que ele ficou? Me diz que sim! Me diz que sim! Por favor, me diz que sim. Ele bota a mão dentro do saco do saquinho de bolinhas assim e pega um cristal vermelho. Eu... Eu fico do lado do Thiago antes dele começar. Aí... Thiagão. Eu... Eu... Eu não tenho... Mais ninguém além de vocês. Você é o mais próximo de família que sobrou pra mim. E eu entendo... Você... Seu herói. Eu queria ser egoísta o suficiente pra fazer isso. Não tô dizendo que você é, mas... Eu faria isso por vocês. Mas não é por vocês eu faria isso. Eu... Eu não quero... Eu... Não queria lidar com a perda. Não queria lidar com o sentimento de perder uma pessoa que eu amo mais uma vez. Então... Tenta... Seguir até o fim. Eu acredito em você. Não vai acontecer nada com você. A gente não vai perder ele. A gente não vai perder ele. A gente vai encontrar um jeito. Eu me apanho no martelo assim e falo, não vai mesmo. Gente, vai ficar tudo bem. Eu... Eu faço assim pro Thiago dar um soquinho. Eu dou um soquinho. E escolhe uma lágrima só. A gente pode um abraço em Gru? Sim. Aí então vamos abraçar em Gru. Vocês todos se abraçam. E o porteiro ele... Ele... Pega um pedacinho de tecido assim pra segurar o cristal que tava queimando a mão dele. E ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele não passa pra trás assim. Ele tá chorando e esperando. Porteiro... Pode... Pode vir pro abraço. Desculpa se eu duvidei de você antes. Por favor, vai significar muito pra mim. Ele derruba o cristal no chão assim. E chorando ele assim ele só abraça. Vocês são a única esperança. Vocês são a minha única esperança. Quem são vocês? Vocês... Vocês tem algum tipo de denome? Eu sou... Elizabeth Weber. Cientista forense. Eu sou o Joey. Eu... Sou ginasta. Cesar Cohen. Programador. Thiago Fritz. Jornalista. Arthur Cervero. Galdera Butri. E... O nosso time não tem um nome. Mas... A gente tá aberto a um se você tiver uma sugestão, porteiro. A única coisa que vocês são pra mim... É a esperança. Então a gente vai ser equipe. O que aconteceu? Ele pega o cristal de Nokia e tinha derrubado. Eu posso? Vai machucar ele? Vai queimar. Espera. A gente já se machucou muito... Muito mais sério com portas. Tá tudo bem. Ainda aguento. Se for igual tatuagem, você pode segurar a minha mão. Já tô acostumado com a queimadura, seu porteiro. Pode relaxar. Thiago. Se você se render ao símbolo... Se você se perder no caminho... Eu juro que eu vou até você te buscar. Eu também. Eu dou mais um abraço nele. Ah, mano. Eu também. Eu já bati na porta várias vezes... Lembrei do Joey agora. Relaxa, gente. Só relaxa. Vai ficar tudo bem. Obrigada por ser o meu melhor amigo. E todo o tempo que eu precisei. E eu dou um passo pra trás. Meu parceiro cegar. Obrigado por me salvar mais uma vez. Ele ora pra vocês todos assim. O Thiago já tá sem camisa. Ele enfia... Ele crava um pouquinho assim a pontinha do cristal. E começa...